Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e chegou a hora e bastante gente pede para falar dessas ações. A gente já falou de Cash3 ontem, salvo engano, tá bom? Mas Banco Inter faz muito tempo que não falo, tá? Então já garante o like aí no vídeo, se inscreve e compartilha com todo mundo aí seus grupos de mercado financeiro para ajudar o canal a bater 22 mil inscritos rumo aos 100 mil, tá bom? Que no 100 mil a gente ganha a plaquinha. E aí você pode me seguir no Instagram, amor ao dinheiro oficial e entrar no Telegram gratuito. Para de pagar Telegram por aí, hein? Tá gastando dinheiro à toa. Entra no gratuito que você vai ter mais sucesso e acompanha aqui o canal que você aprende a investir a longo prazo, tá? Que é o certo de se começar na Bolsa de Valores, tá bom? Interimélios Topics para 2021 ganham novos preços alvo do BTG. E é disso que a gente vai falar agora e depois a gente vai olhar lá o gráfico delas, é óbvio, tá? Então o BTG levou os preços alvo das ações do Inter e da Melius, tá? BID11, que a gente vai olhar BID11 e CASH3. Embora veja a pressão de curto prazo na lucratividade das duas empresas, o banco acredita que elas possuem pontos qualitativos positivos, hein? Qualitativamente falando, acreditamos que ambas as empresas têm líderes muito fortes. Acesso ao capital barato devido aos seus valuations muito altos e ventos a favor muito poderosos, como a aceleração da adoção da digitalização. Afirmaram os analistas Eduardo Rosman, Thomas Peredo e Ricardo Cavalieri em relatório divulgado ontem, tá? Essa matéria aqui, galera, é de hoje, tá bom? Além disso, o Berejia acha que a queda das ações de tecnologia abriu pontos de entrada atraentes. O preço-alvo do Inter saltou de R$111,00, galera, preste atenção, para R$180,00, depois que a equipe de Research atualizou as estimativas para a companhia. O último balanço da instituição veio acima do esperado, com destaque para o lucro de R$22 milhões, após três meses seguidos de prejuízo, ou seja, uma reversão, e continua a melhora, continua a melhora, foi mal aí, tá? Desculpe. Nos indicadores, a RPU, Receita Média por Usuário, e CTS, Custo de Servir. O BTG aumentou o LPA, que é o lucro por ação estimado para 2021 e 2023, entre 20% e 25%. A nova premissa também inclui uma redução no custo de capital apoiada nos anúncios do CEO João Vitor Manning, envolvendo a mudança na estrutura corporativa da empresa, que passará de banco para holding. O executivo disse que o Inter está estudando a possibilidade de listagem da nova holding nos Estados Unidos. Os empréstimos crescentes por meio de securitização, listagem nos Estados Unidos e uma migração mais rápida do que o inicialmente esperado para uma plataforma de negócios real devem contribuir para um custo de capital mais baixo, reforçam os analistas. Em relação a médiuns, o BTG aumentou o preço alvo, olha lá, de R$18,00 para R$35,00. É praticamente 100% de aumento. E atualizou os números para incluir GMV, o Volume Bruto de Mercadorias, mais forte para o quarto trimestre de 2020, já reportado na prévia operacional, maiores ganhos com serviços financeiros e aquisição da plataforma picode.com. Assim, as projeções para a receita da companhia em 2021, 2 e 3 aumentaram 41%, 63% e 81%, respectivamente. A Melios tem uma equipe muito forte e uma cultura poderosa, apoiada em uma tecnologia sólida, que deve permitir sua expansão sem sacrificar a qualidade do produto e serviço. Comentaram os três que assinam o relatório. Embora ainda pensemos que pode ser um alvo de fusões e aquisições para empresas como o Nubank, seus movimentos recentes nos mostraram que ainda tem muito espaço para crescer por conta própria. O BTG manteve a recomendação de compra para o Inter e a Melios. É óbvio, você está dando um preço alvo dobrando praticamente, você tem que manter a recomendação de compra. E os dois nobres estão entre as quatro top picks para 2021. E aí você tem a Stone, que também envolve pagamento, eu já falei dela aqui no canal. E B3, são as outras ações favoritas. Então, bora para o gráfico. Já lemos aqui a matéria, bela matéria inclusive. E agora, vamos para o gráfico. Olha o cebolinho. Então, vamos para o gráfico. Bid 11 na tela aqui no gráfico diário. E esse daqui, ele está indo embora, hein? Olha lá onde é que ele já bateu. Ali nos próprios R$171,00, inclusive. Então, olha lá. R$171,00 de máxima. Foi a máxima de Bid 11. Mas preste atenção. Onde que ele está agora? Desde que ele bateu naquela região. Está 18% mais barato. Já chegou a bater 21%, basicamente, mais barato. Região dos R$140,00. O que isso significa, Peter? Significa que se você compra agora, no R$140,00 aqui que fechou, basicamente, e o negócio bate uns R$180,00, você tem ali uns 29% de ganho. É um ganho interessante. Mas, agora vai, hein? Por que não comprar Bid 11 agora? Na minha opinião, não é recomendação de nada. Cada um faz o que quer, tá? Olha como ele está esticado no diário e olha como ele está distante de uma linha de tendência de alta. Então, assim, eu olharia para R$180,00 para mais médio prazo, pelo menos. Primeiro eu esperaria esse ativo talvez bater de novo aqui nos R$132,00, que é uma região de suporte que já mostrou bastante força aqui em janeiro, tá bom? Ou R$123,00 que também é uma segunda região de suporte e acaba virando uma zona de acumulação, né? Um ativo que está R$140,00, R$8,00 de zona de acumulação ali, R$9,00, R$8,50, né? Não é muita coisa, tá bom? Então, eu ficaria um pouquinho mais tranquilo. E claro, né? Temos uma linha de tendência de alta bem distante aqui que ou o preço irá buscá-la ou ela busca o preço, tá bom? Então, cuidado com isso. Cuidado com Bid11. No semanal, galera, é reversão para queda, hein? Preste atenção. Candles de reversão aqui no máximo do ativo, né? Vários candles positivos aqui com pequenos candles negativos de pausa. Então, atenção, que pode vir mais um candle em negativo na próxima semana. Pode ser que Bid11 continue devolvendo um pouco, tá? É um ativo muito caro. Infelizmente, não está aberto agora para vermos. Mas eu imagino que um ativo a R$140,00 já deve estar tendo spreads e problemas de liquidez aqui em suas ofertas, tá? Igual o LocalWeb tem e Vivit3 também tem, tá bom? E que acaba um desdobramento, às vezes acaba ajudando isso. Às vezes não. Ajuda, tá? E no semanal também temos uma LTA para ficar de olho. Então, Bid11 fica difícil, apesar da recomendação, nós defendermos uma compra, aqui uma tese de compra. Eu tomaria muito cuidado com isso. Mas, é o que eu falei, cada um faz o que quer, tá bom? E o ativo está aí para você comprar com o preço-alvo do BTG a R$180,00. Agora, Cash3 na tela já está a R$23,76 e o ativo já bateu o preço-alvo que eles falaram, tá? Olha lá, a máxima do ativo em fevereiro foi R$36,67. Então, se você pensar que tem um preço-alvo de R$35,00, já bateu e faz pouco tempo, tá? E o ativo abriu o capital em novembro, tá? Então, ele já esticou bonito. Esticou bem bonito. Inclusive, quem colocou dinheiro aqui faz parabéns. Dá para pagar um bis. Tá bom? E aí, o ativo deu uma bela de uma queda agora ali, ó, de fevereiro. Ou melhor, vamos pegar na máxima ali, né? Primeira semana de fevereiro até agora já chegou a bater 37, 38% de queda e agora está com 35% de queda. Tá bom? Então, assim, dá até para argumentar que apesar do rompimento da linha de tendência de alta, vamos jogar no diário agora, ele está legal para uma comprinha. Por quê? Porque ele começa junto com o mercado a dar uma recuperada. Nós temos uma alta de cash 3 a 3,85% com 55 milhões e o ativo aqui faz um quendo positivo, porém, não tem muita tendência de alta aqui, tá? Na verdade, é tendência de queda ainda, ó. Topos e fundos, tá? Mas, olhe para trás, tá? Então, você tem suportes do 21,68, 20,30 e 19,42 que podem, sim, ó, anular uma queda, de repente, ele faz aqui um fundo duplo, aí rompe top e volta a subir, tá? Nós temos o preço-alvo de 35 reais. Isso significa, galera, uma valorização ali, ó, mais ou menos de uns 50%, né? Como eu falei, não, não, um pouquinho menos, na verdade, eu estou indo um pouco além, tá? Espera aí. É, não, é isso mesmo, né? 20, 23 reais, né? Até os 35, ali vai ser uns 48%, então, vamos jogar 48%, tem umas vendas ali que parecem ser no 35 mesmo, tá bom? Mas, enfim, muito cuidado, tá? Com essas recomendações. São ativos aí que um já esticou muito e está bem longe de uma linha de tendência de alta que faz sentido até no semanal, então pode te deixar aí pendurado no ativo por um tempo que faça você trabalhar uma posição e não tem nada de errado nisso, mas analise qual tipo de investimento que você quer fazer se você for utilizar ali 180 reais em BID11 e cash 3, 35 reais também, né? Rompeu uma LTA agora em fevereiro, tem uma tendência de baixa armada, rompe fundos aqui nos últimos 3 dias, mas lembre-se que os últimos 3 dias foram dias caóticos no mercado e tudo caiu basicamente, tá? Então, assim, hoje esboça uma reação e vai de você acreditar nessa reação ou não, nos 60 minutos, não tem nada mostrando aqui também, totalmente lateral, tá? Abaixo do 24 e 13. Peter, qual que é um ponto legal pra gente entrar então, pra ficar um pouquinho mais tranquilo de ver um rompimento no diário? 30 reais. E nos 60 minutos? Aí eu já olharia aqui, ó, pra esse topo anterior aqui, ó, na região dos 26 e 42, tá bom? 26 e 40, por ali. Tá? Mas, se eu fosse entrar em qualquer uma das duas, como eu falei no começo do vídeo, eu entraria para longo prazo, tá? E focando aí em geração de patrimônio de longo prazo, bola de neve, efeito formiguinha, não trade, igual a maioria passa aí para vocês. Quer aprender trade? Quer fazer trade? Maravilha! Tá bom? Eu recomendo, inclusive, aprender. Depois você faz. Mas junte capital primeiro, deixe as contas pagas, tenha um patrimônio alto, para depois começar a bola de neve a ficar mais rápida e você ganhar mais dinheiro com day trade. E claro, se você queimar todo o seu estoque para day trade, que não te faça falta. Beleza? O vídeo ficou longo, deixa o like, se inscreve, compartilha, te vejo no próximo vídeo. Cash 13, vídeo 11, tamo junto!